O Nacional Municipal Vila Formosa, que fica em Forquilhas, vai passar por uma reforma para incluir a plataforma elevatória para garantir acessibilidade ao novo sistema de esgotamento sanitário, substituição de vasos sanitários também, mictórios, lavatórios, bancada de granito e cuba, além de troca de revestimento cerâmico por lá também. Também estão programadas execução de arquibancada na quadra, que não tem, pintura da unidade da quadra e outras coisas também vão ser feitas nesse mesmo local. Durante o período de obras, o funcionamento da unidade vai ser realizado no antigo prédio da Univali, o sertão do Maruim. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará, então, ônibus com monitores todos os dias para que o transporte das crianças e estudantes sejam garantidos com segurança. E as chuvas, hein?